E aí, meus caros gamers, 2020 tá sendo um ano de merda. Se você pensou que 2019 tava difícil, tava ruim, parece que 2020 tá ficando cada vez pior. É como se não passasse todas as coisas que a gente já passou, todos esses adiamentos, toda essa incerteza que a gente tá tendo com eventos, jogos, nova geração, a gente tendo que ficar trancado em casa, questão econômica. Agora a gente não pode nem mais entrar nas redes sociais, que a gente pode se deparar com spoilers maciços sobre alguns dos jogos que a gente mais tá hypado. E devido a um bano de espírito de porco, devido a um bano de gente infeliz, essas pessoas estão estragando a experiência, estão estragando a expectativa de diversos jogadores que simplesmente queriam aproveitar um grande lançamento tão aguardado há tantos anos. Galera, quem fala com vocês é o Alain da Central. E agora o White, a gente vai passar pra vocês e debater sobre a triste situação que tá rolando recentemente dos spoilers de The Last of Us Parte 2. É realmente uma cena, tipo, decepcionante, tá ligado? Isso prova o quão lixo a internet é, o quão lixo alguns criadores de conteúdo são. E, cara, pelo menos vale a pena lembrar que a gente não vai passar nenhum spoiler aqui, tá? Pra você que tá assistindo o vídeo, não vai ter spoiler nenhum. Mas, cara, que decepção, né? Que decepção desgraçada. Exato, a gente não vai falar nada, só falar dessa situação toda. Inclusive, é triste, tipo, pra alguns criadores, por exemplo, a gente que trabalha tendo que mexer com a internet. Porque, por exemplo, todos os dias a gente grava vídeos novos. Então, a gente é obrigado a se deparar com sites, Twitter, mensagem de vocês. E, cara, o que mais tem é spoiler. Tem spoiler no Twitter, tem spoiler no YouTube, tem spoiler em site. Tem sites, jornalistas postando matérias de spoiler. Mano, tá um absurdo. É impossível. Eu já falei pro Lion, o Lion, ele não tomou spoiler ainda. Ele não sabe nada. A partir de hoje, quem trabalha sou eu. Porque o Lion não pode entrar em mais lugar nenhum. Eu já levei o spoiler. Tipo assim, a minha experiência... Eu não vou dizer que eu não vou jogar o jogo, porque eu vou jogar e eu quero ver como que vai acontecer as coisas. Mas, cara, é triste saber que eu já vou entrar no jogo sabendo de tudo. Porque vazou, tipo, duas semanas antes. Duas não, né? Dois meses antes, né? É extremamente triste. É foda. Eu já aceitei, cara. Eu não entro mais no Twitter, eu não entro nem mais no YouTube, entendeu? Eu sou aqui pra gravar e depois eu vou embora. Vou voltar ali pro meu bunker e ficar jogando The Division o dia inteiro. Olha, sério, tá complicado, galera. Vocês vão entender essa história por completo. É triste a situação, mas infelizmente a gente tem que ficar ciente pra poder evitar spoilers do mesmo, não é mesmo? Olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central. Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outra às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada. E galera, o que acontece é que recentemente iniciou-se um vazamento maciço de spoilers de The Last of Us Part II. Aparentemente, o que está sendo debatido, né? O que está sendo uma teoria muito divulgada e que provavelmente está quase sendo confirmada pelos próprios desenvolvedores do jogo seria que alguém que trabalhou na equipe de desenvolvimento da The Last of Us Part II, algum desenvolvedor, ficou puto com a situação do estúdio que, inclusive, né? Saiu diversas notícias que a Nari Dog estava passando por crunching desgraçado. Crunching é quando eles têm que trabalhar hora extra, tem que trabalhar de final de semana. Conforme o jogo chega perto da sua data de lançamento, os caras têm que rushar, têm que correr pra terminar o jogo. Ele tem que ficar pronto, independente se os caras estão prontos ou não, né? E aí gera crunching, que é quando os caras têm que parar de ir pra casa, têm que parar de folgar e só ficar trabalhando o dia inteiro. E virou notícia que o crunching da Nari Dog, que é a desenvolvedora do The Last of Us Part II, estava absurdo. A galera lá dentro estava com problemas, estavam debatendo sobre a saúde mental. E aparentemente, de acordo com algumas informações, um dos desenvolvedores do The Last of Us Part II ficou tão puto, ficou tão maluco com a situação que estava rolando lá que ele deixou vazar toda a história do The Last of Us Part II, arcos importantíssimos da campanha, de momentos cruciais, o final do jogo e cenas, cara. Ele vazou literalmente cenas de diversas cutscenes importantíssimas. Então, basicamente, ele vazou tudo sobre o The Last of Us Part II pra quem se importa com a história. E eu não preciso nem dizer que, se tratando de The Last of Us, um dos aspectos mais importantes, se não até o mais importante pra muitas pessoas, é a história e é a campanha fantástica que a gente teve no primeiro jogo e que tá todo mundo rapado pra ver agora na segunda parte. É, complicado, velho. Tipo assim, vamos pegar vazamentos? Eu separo em dois tipos de vazamentos, barra, spoilers, tá ligado? Vamos pegar, tipo, uma empresa nova, tipo a The Initiative da Microsoft. A gente não sabe que jogo eles tão fazendo. A gente não sabe ainda. E aí começa a rolar uns rumores que eles tão fazendo tal jogo e rola esses vazamentos, esses rumores. Pô, pra mim isso é ok. Porque, tipo, não tá tirando a experiência da pessoa de jogar o game. A gente só vai saber o que que é. Ou, por exemplo, Assassin's Creed. Rola vazamentos dizendo que o jogo vai ser em tal época. Que o jogo vai ter tal mecânica. Ou, por exemplo, que agora o Halo Infinite vai ser mundo aberto. Cara, são, tipo, aspectos do jogo que quando a gente for jogar, antes do lançamento, a gente já vai saber isso. Então são coisas pra criar hype, entendeu? Tipo, ah, rolou o vazamento de skins aqui da nova temporada do Fortnite. Cara, isso eu não considero spoiler. Porque é algo que acrescenta. Só que você spoiler a história de um jogo, é tipo você spoiler o final do filme, cara. Você vai no cinema depois que você sabe o final de um filme, né? É meio complicado, né? Então, assim, The Last of Us, parte 2, vai ser jogado ainda? Acredito que sim. As pessoas não vão deixar de jogar. Mas dá aquele gosto amargo de você já começar o jogo, sabendo que dois meses antes vazou tudo isso. Inclusive, eu tenho amigos no Twitter também, tem outros canais. Inclusive, é um canal que eu gosto muito que tem um podcast, que é o JogaE TV. O Nelson, cara, ele postou extremamente bravo com a galera que tava comentando no canal dele, dando spoiler. E, tipo, mano, ele é um dos caras, assim, mais calmos que eu já vi. Eu nunca vi ele xingando. E o cara tava xingando no Twitter o cara que deu spoiler. Então, assim, pra você ver o nível que tá a internet hoje. A galera tá extremamente irritada com isso. E tem gente que não se importa. Tem gente que tá levando isso como meme. E a guerra de consoles tá explodindo, obviamente. Porque acontece que a galera do Xbox vai dar spoiler pra galera do Playstation. Aí a galera do Playstation fala que vai dar spoiler do Red Dead Redemption 2, que vai entrar no Game Pass. E aí vira uma guerra de spoiler que não ajuda ninguém, velho. Não ajuda ninguém, cara. Só tá atrapalhando, velho. É, é um bando de espírito de porco. É um bando de fracassados. Que, cara, eles vêm graça em, tipo, desgraça das outras pessoas, tá ligado? Como você falou, tipo, ah, eu gosto de um console. Logo, eu quero estragar a experiência das outras pessoas que não estão no meu console. O que que isso agrega, tá ligado? Por que que a gente não pode simplesmente ter o melhor dos dois mundos? Por que que alguém não pode curtir os jogos do Xbox e também os jogos do Playstation? Por que que eu não posso ter um PC e gostar de todos os consoles? Porra, é um povo mesquinho, um povo fracassado, um povo chato. Tem que ter uma lei pra spoiler, né? Mano, eu acho que se alguém tacar no congresso alguma proposta de ler assim, eu aprovo na hora, cara. Cara, eu começo a compartilhar essas pessoas. Tem que ter a lei anti-spoiler. Pro arrombado que compartilha uma porra dessas, sei lá, tem algum tipo de punição. Mano, que espírito de porco. Que espírito de porco. Claro, o desenvolvedor tá errado, mas tão errado quanto o desenvolvedor também tá na NariDog. Porque, porra, o crunching que eles estavam sofrendo lá na NariDog no estúdio é absurdo. Então, assim, é óbvio que numa situação crítica dessas, a possibilidade de ter um vazamento é alta, cara. Então, assim, porra, agora é uma oportunidade até pra NariDog aprender que eles têm que respeitar o bem-estar dos seus desenvolvedores. Entendeu? Porra, quer adiar o jogo? Adia. Dá mais um ano, dois anos de desenvolvimento, foda-se. A gente espera, cara. Mas, cara, se for pra você ficar rushando o jogo, pra forçar os seus desenvolvedores a ter situações assim, fodeu. Bom, agora a galera tá implorando o quê? Pro The Last of Us Part II lançar digitalmente. Lançar o quanto antes. Porque cada vez mais podem ter outros spoilers, podem ter outras cutscenes, outras gameplays sendo vazadas. E daqui pra frente, esses dois meses que a data, né, daqui até agora tem mais ou menos uns dois meses até o lançamento oficial do jogo, é uma caixinha de surpresa. Eles falaram ontem que vai ser 19 de junho, né? Isso. Então, 19 de junho que vai lançar agora o The Last of Us. E foi na correria, né, esse anúncio aqui. Porque eles viram que deu problema nos vazamentos e falaram, ó, a gente tem que anunciar uma data. E eu esperava um pouco antes. É foda, cara, é foda. Agora você não pode mais entrar nas redes sociais, você não pode mais entrar no YouTube. Porque, como eu falei, tem espírito de porco, tem vagabundo que tá fazendo aí vídeo com spoiler no título. Tem arrombado fazendo live stream com spoiler no título, entendeu? Tem um monte de espírito de porco agora espalhado nas redes sociais. Então, assim, se você é fã de The Last of Us e não quer ficar sabendo de nenhum spoiler, cara, fica longe das redes sociais. Não abre Twitter, não abre nada. E eu não vou mais mexer em Discord, eu não vou mais mexer em nada, porque eu vou esperar essa onda passar pra ver se eu consigo ficar de boa, tá ligado? Sabe o que é triste, cara? É imoral, mas não tem nenhuma punição, tá ligado? Não dá pra fazer nada contra isso. A única coisa que você pode fazer é não entrar na rede social, velho. É isso. É tipo, errados eles estão. Eles só estão cometendo um crime. Eles só não são criminosos. Mas errado é, velho. Você é um puta de um cuzão. Você é um arrombado fracassado de merda. Se você faz uma porra dessas, ainda mais intencionalmente, tá ligado? Então, assim, o que esperar de uma pessoa dessas, tá ligado? Eu só sei que eu tô fazendo a minha parte, eu tô ficando longe. Se eu ficar sabendo de alguma coisa também, não vou compartilhar. E eu peço que vocês façam mesmo, entendeu? Porque se fosse com você, você não ia gostar, cara. Você não ia gostar de ir lá, pagar 30, 40 reais no ingresso pra ir assistir Vingadores Ultimato, entendeu? Assistir lá 3D, comprar pipoca, comprar os caralho, sair com seus amigos. E aí você tá lá na fila pra entrar na sessão e um filho de uma puta vai lá e fala o final do filme pra você no meio da fila. Você se sentiu como? Você se sentiu merda, entendeu? Você se sentiu mal. Você queria socar um cara desses. Na verdade, você tinha que socar um cara desses. Porque um cara desses tem que perder os dentes da boca pra não falar nunca mais nenhuma merda desses, um arrombado desses. Tá a mesma coisa com o videogame. Só que eu acho que o videogame é pior. Porque o videogame, você não tá pagando 30, 40 pau no ingresso. Você tá pagando 250 no lançamento, entendeu? Então um arrombado que faz uma porra dessas, tem mais é que levar um soco na cara mesmo, tem mais é que apanhar na rua. Porque é um arrombado, é um filho da puta mesmo o cara que faz disso. É um espírito de porco. E infelizmente o melhor que você faz é ficar longe das redes sociais. E se você ficar sabendo de uma coisa dessas, cara, bloqueia o arrombado que fala uma coisa dessas. Bloqueia, porque de bom não vai sair nada de uma pessoa dessas. Sério, não vai sair nada de bom mesmo. Eu só sei que eu fico cada vez mais decepcionado, 2020 tá sendo um puta de um ano merda. E eu só espero que esse ano acabe logo. Porque, porra, mano, mal começou e eu já tô pedindo pra parar. Sério, não aguento mais, cara. Não aguento mais mesmo. Olha, galera, de qualquer maneira, quero saber a opinião de vocês em relação a essa situação triste inteira. Vocês já ficaram sabendo de algum spoiler? Vocês já estão cientes de alguma coisa? Se você está ciente, por favor, não mande nos comentários, tá bom? Não seja um arrombadinho, filho da puta. Não vá nos comentários e mande spoilers. Apenas faça a sua parte, entendeu? E vamos evitar, né, que essa situação continue. E vamos tentar evitar que essa briguinha, né, essa guerrinha de consoles ridícula continue. Para todo mundo só aceitar, mano. Para todo mundo só ser gamer e aproveitar, velho. Tem tanta coisa legal pra você ficar perdendo tempo com guerra de consoles, né? Não é inútil. Então vamos fazer a nossa parte e deixa a sua opinião nos comentários, beleza? Sobre o que você acha dessa situação triste por completo. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para eu não perder nenhuma novidade aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais, valeu.